Fala galera, eu sou o Bruno e eu sou o Davi e você quer bater um papo com a gente? Então envia a SMS com a palavra PDV para o número 5656 e ative a nossa música e essa boca aí no chamado do seu celular. É isso aí, em seguida você pode preencher o formulário do link e você vai estar concorrendo a nossa ligação, mas só vale quem tiver essa boca aí de som de chamado. Então é isso aí, com a nossa boca aí de chamada rapaz.